Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bundo da RBCAD e hoje eu gostaria de compartilhar uma informação com vocês que é o seguinte, a ESRI, a empresa que faz o ArqGIS, ela está disponibilizando uma imagem de uso do solo do planeta inteiro para 2020. Então eu estou me baseando aqui na notícia do site do forestgis.com e ele fala que esse mapeamento de uso e cobertura do solo foi feito baseado no satélite Sentinel-2, e as imagens têm uma resolução espacial de 10 metros, ou seja, cada pixel da imagem tem 10 metros. E esse mapeamento, ele já está em projeção cartográfica UTM, tá certo? Só que no Datum WGS-84, que é muito semelhante ao CIRGUS-2000, tá? Então ele fala aqui que é extensão global, ou seja, para o mundo inteiro, e o mapeamento foi feito em 10 classes de uso do solo, né? Então o número 1 é água, que seria hidrografia. Número 2, floresta ou mata. Número 3, campo, que seria aqui pastagem, né? 4, vegetação inundada, que seria até o solo úmido ou várzea. 5, agricultura. 6, vegetação arbustiva, seria arbustos. 7, área urbana. 8, solo exposto, né? O solo desnudo. 9, que seria gelo, glacial, que não é o nosso caso aqui, né? Tropical. E 10, que seria as nuvens, coberturas de nuvens, certo? Então, para a gente acessar esse material, o que a gente faz? A gente pode acessar de duas formas. A gente pode clicar aqui no ESRI 2020 Landcore, tá certo? Nesse link. E aí, você pode abrir ele no ArcGIS Desktop ou no Pro, tá certo? Então, eu posso clicar aqui, abrir no Map View, ou seja, clicar aqui e vai abrir no próprio navegador. No meu caso aqui, o Google Chrome, tá certo? Ó, ele vai abrir aqui, né? E aqui, automaticamente, ele já mostra as legendas, tá certo? Então, tem para o mundo inteiro, né? Eu posso ver aqui, ó, as camadas. Então, por exemplo, se eu ver aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Vermelho, eu sei que é biuriária, né? Área construída, né? Então, tri seria vegetação arbórea, né? Oidografia, represa. Isso é uma forma de acessar. Outra forma também, né? Quem tem o ArcGIS, você pode abrir no próprio ArcGIS. Então, eu vou clicar aqui, ó. Pode ser no ArcGIS Desktop ou no Pro. Então, eu vou abrir aqui no ArcGIS Desktop. Ou aqui, ó, abrir no, pode ser também no CineView. Bom, CineView seria um Google Earth da ESLIC, tá? Então, bem, também, bem semelhante, tá? Você pode, tem aqui as camadas. Ou também, se a gente quiser, você pode fazer o download da imagem, tá certo? Você vai clicar aqui, ó, do mundo inteiro, o raster, só que é uma imagem bem pesada, ó. Tem 64.1 gigas. Se eu clicar neste link aqui, ó, ele automaticamente vai fazer o download, né? Mas, no caso, eu não vou fazer aqui, que vai demorar muito, tá? Ou, senão, a gente pode baixar por quadrícolas, né? Em forma de mosaico. Então, é só clicar aqui, ó, no, nesse link aqui, ó. O app Luli Downloader, ó. Que ele vai jogar. Então, fechar. Tá vendo? Aí eu escolho a região. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó. São Paulo, ó. Vou clicar aqui nessa quadrícula. Que vai falar o tamanho de 3K, que é o fuso, né? E tamanho, 386 Megas. Beleza. Download. Ele vai fazer o download, tá? Vou pausar aqui, pausar um pouquinho. Quando terminar, eu volto. Então, botando aqui, pessoal. Terminou de baixar a imagem, né? Então, com o meu SIG aberto aqui, o QGIS. Vou clicar aqui no botão, né? Vou adicionar rastro. Clico aqui. Vai até aqui, ó. Abrir. Adicionar. Close. Olha que interessante. Ele automaticamente já vem configurado com as cores, né? Então, se eu vim aqui, ó. Eu posso deletar essas cores aqui, né? O que me interessa é do modéis, né? São dez classes de uso. As demais eu posso excluir, aplicar. E recortar na minha área de estudo, na minha bacia, né? O que precisar. Mas é isso, né? Um material de excelente qualidade. Que vai ajudar bastante nas pesquisas e nos trabalhos acadêmicos. Tá certo? Então, é isso. Um abraço e até a próxima.